Estamos de volta com o HardSoft e se você curte este programa e quer ficar por dentro de tudo que rola, aqui no programa é fácil, tá? Então acesse o nosso Facebook, www.facebook.com.br HardSoft na TV, é fácil, né? E curta todo o conteúdo do programa, então veja aí quais as novidades diárias que a gente coloca lá, sobre tecnologia, sobre informática, enfim, é só acessar o seu Facebook e conectar com a gente lá, né? Beleza? E agora, o momento favorito dos gamers, Cardozinho entra em ação? Vou apresentar agora o Chad O. Confira aí! O mundo dos sonhos é o palco deste jogo no estilo Tower Defense Ilumine a escuridão e recupere as memórias de um garoto Neste game, você controla o personagem William, um garoto que acordou em um mundo misterioso Depois de um longo sono em meio à escuridão, o protagonista descobre que está viajando em suas memórias Agora, com a ajuda de seu ursinho de pelúcia, William vai precisar explorar cada lembrança para conseguir despertar no mundo real Nesta aventura, você deve lutar contra o esquecimento, construindo elementos fantasiosos que ajudem no combate à fumaça que atrapalha a visibilidade Para jogar, basta utilizar o mouse e seguir as instruções do urso Usando vídeos com um estilo próprio de arte, Chad O impulsiona o jogador a continuar explorando sonhos, emoções e sentimentos de William Neste universo misterioso, você deve usar poderes, aprender a realizar feitiços e encontrar a verdade oculta no escuro Chad O tem gráficos tridimensionais de boa qualidade e uma variedade de inimigos que vai deixar suas missões muito divertidas Para ampliar a sensação de surrealismo, o game apela para uma trilha sonora que convida o jogador a explorar as memórias com profundidade Não perca mais tempo, ajude William a iluminar o caminho e a acabar com a escuridão O mundo proposto é recheado de surpresas, graças à fumaça que oculta as fases e as memórias do personagem É interessante que a transição entre mapa e cenário de batalha é muito suave, o que deixa o game bem coeso A jogabilidade é simples e muito funcional, o que permite ao jogador aproveitar a experiência sem grandes complicações Os gráficos são bonitos e de alta qualidade, mas isso não torna o game muito pesado A coisa mais incrível dos sonhos é que, mesmo que tenhamos a sensação de muitas horas de duração Em tempo real, essa ação dura apenas alguns segundos Onde você pensa em várias imagens ao mesmo tempo e o cérebro as organiza para parecer em uma sequência real Imagine então, ficar preso nesse meio tempo Será que o tempo real seria tão rápido assim, ou a angústia de horas e um pesadelo poderiam passar rápido? Esse jogo reúne ferramentas que formam um sistema de tower defense único Onde você passará por telas coloridas com um toque de loucura para conseguir alcançar o objetivo principal No ambiente deste mundo, você tem o controle de criaturas da luz Que estão dispostas a ajudar o nosso garoto a acordar e recuperar a sua memória A luta é travada contra criaturas cheias de trevas que distorcem toda a realidade desse mundo criado O estilo tower defense, por mais que esteja se popularizando mais com os jogos para aparelhos celulares Já é bem antigo e tem suas origens na década de 80 com o Atari O estilo tem como objetivo a proteção de um objeto comum Onde o jogador deve posicionar suas forças para se proteger enquanto hordas de inimigos tentam avançar Valeu Anderson Cardoso, agora é hora de falar de tecnologia para sua contabilidade Você sabia que a ECEI Sistemas Contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, a ECEI tem sistemas em Windows desde 1998 Com as tecnologias web que estão no mercado desde 2005 É possível integrar online as informações fiscais e de RH do cliente com a empresa de contabilidade Viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações como SPED fiscal e contribuições Então, não espere por cópias, faça a sua empresa contábil um diferencial Saia na frente com sistemas contábeis da SCI Para mais informações, acesse o site www.sci10.com.br Ou ligue para 0800 47 0808 É isso aí! Agora vamos para uma breve pausa Mas não sai daí porque o Rarsoft volta logo!